E aí, pessoal, beleza? Fábio aqui, canal do lado de cá. Eu vim correr aqui na ilha e eu nem ia fazer vídeo hoje, hoje é 4 de julho, eu ia meio que tirar o dia pra ficar de boa, mas daí eu recebi um comentário em um dos meus vídeos no YouTube falando que americano é tudo rude, que americano é tudo idiota, que americano é isso, americano é aquilo. E eu, muito educadamente, respondi que nem sempre, que nem todos são assim, que existem algumas exceções, quer dizer, na verdade, a regra é que a maioria dos americanos que eu conheço são gente boa e as exceções são os estúpidos que as pessoas conhecem, né? E a pessoa respondeu, porque eles adoram entrar em conflito na internet, né? Então a pessoa respondeu pra mim, é, então prova, eu vou parar aqui pra eu conseguir colocar minhas ideias em dia. Deixa eu secar meu olho aqui que tá, o suor tá matando. Daí a pessoa falou assim, então prova que americano é diferente, porque todo mundo que eu conheço fala que americano é rude, que americano é egocêntrico, isso e aquilo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra poder dar pra vocês alguns exemplos dos americanos que eu me relaciono aqui desde quando eu cheguei e eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões baseado na história que eu vou contar aqui. Então eu vou começar com um amigo meu, eu conheci ele aqui, eu acho que eu tava aqui fazia uns três anos, eu mal falava inglês direito, o nome dele é Shane, Shane Paulson, e foi uma época que eu tava morando sozinho e era a época de dia de ação de graças, Thanksgiving, e eu não tinha lugar nenhum pra ir. E americano, eles são meio reservados assim, que alguns feriados eles só celebram com a família mesmo, eles não deixam, eles não convidam outras pessoas, mas isso é cultura. E o Shane, assim, sem eu pedir, ele ofereceu pra que eu passasse o Thanksgiving com a família dele. E eu fiquei muito, eu fiquei muito surpreso, na verdade, mas eu fui, eles me trataram muito bem, ele me pegou em casa, que na época eu não tinha carro, ele foi e me buscou em casa, eram uns 40 minutos, me levou pra casa dele, eu fiquei, passei com a família dele, sentei na mesa de jantar com a família dele, olha, um imigrante, que mal fala inglês, sentado jantando com a família dele, a mãe dele, muita gente boa, depois que ela descobriu que eu gostava de algumas das sobremesas que eu comi lá no Thanksgiving, que eu tinha gostado muito, ela fez mais pra me mandá-la, um pão delicioso, na verdade, ela fez mais pra me mandá-la, me mandava direto, então esse é um dos exemplos de um dos americanos que eu conheci aqui. O outro, parou aqui, o outro, eu vou falar do Phil, o Philip, o Philip, ele ficou tão meu amigo que ele virou, ele acabou sendo, não virou, né, acabou sendo, eu convidei ele pra ser o padrinho da minha filha. Eu conheci ele na academia, onde eu fazia ninjutsu e jiu-jitsu, eu, ele era o instrutor da academia e eu, e eu o aluno. E a gente ficou muito amigo, eu ajudava ele, ele me ajudava, quando tinha acampamento que tinha que ir ou não tinha carro pra ir, ele me pegava, me levava e teve uma época que eu alugava uma casa aqui, tá muito calor aqui, garoto, desculpa, hein, eu alugava uma casa aqui, um apartamento de um hispano, de uma pessoa, eu acho que ele era da Bolívia, da Colômbia, sei lá. E um dia eu cheguei em casa, o cara, sem me avisar nada, ele resolveu que ele ia reformar o apartamento que eu tava morando. O dono do apartamento resolveu que ia reformar o apartamento, eu cheguei e todas as paredes estavam, estavam, ele tinha tirado, tinha removido todas as paredes, e a parede aqui, ela é oca, né, e tem uma insulação de lã de vidro por dentro, e tinha lã de vidro em toda minha mobília e tudo mais, e eu falei com o Phil, né, eu fui na academia, ele viu que eu tava chateado, ele perguntou o que tava acontecendo, eu falei pra ele, na hora, ele me pegou, colocou no carro dele, a gente foi na onde eu morava, pegou as roupas que estavam limpas, que não tinha lã de vidro, não tinha nada, colocou no carro dele, e ele me levou pra casa dele, eu fiquei um mês dormindo na casa dele, até que ele me ajudou com todos os parâmetros legais, pra eu poder, pra eu poder arrumar um outro apartamento, pra eu me mudar, porque já não era mais saudável ficar lá, não por causa da lã de vidro, mas porque, sabe, o dono do apartamento tava fazendo essas coisas, e não era a primeira vez que ele fazia, e quando o Phil descobriu, ele me ajudou, me incentivou e me ajudou, até monetariamente, pra arrumar um outro lugar, um lugar melhor, e essa não foi a primeira vez, várias vezes, isso aconteceu, que ele sempre tava ali pra me ajudar, e pra não ficar muito longo esse vídeo, eu vou dar o exemplo da Margie, Margie, ela era, ela é secretária executiva de uma das maiores empresas de televisão daqui, daqui dos Estados Unidos, ela era, ela é esposa de uma pessoa que eu trabalhava, eu trabalhava pro George, e a Margie é esposa dele, e quando meu pai faleceu, ele tava doente no hospital, na verdade, e eu recebi a notícia, recebi a notícia, deixa eu pegar o sol aqui de frente, pra não ficar muita sombra na minha cara, eu recebi a notícia de última hora, que meu pai tava doente, ele tava no hospital, e eu precisava ir pro Brasil o mais rápido possível, e eu não tinha dinheiro, eu não tava mais trabalhando pro George, eu tinha saído, parado de trabalhar pro George, fazia já um ano, acho, e eu não tinha dinheiro, pra, mas eu sempre conversava com o George, e eu tinha falado pra ele que eu ia, que eu fazia uns negócios de computador pra ele, que eu ia na sexta-feira pra ajudar ele a fazer um trabalho de computador, e ele, e daí eu tive que ligar pra ele, quando eu descobri que ia passar, que o meu, que meu pai tava doente, eu, eu liguei pro George pra avisar pra ele que eu não ia dar pra ir na sexta-feira, eu liguei, eu falei, George, não vai dar pra eu ir na sexta-feira, porque meu pai tá doente, tá no hospital, tem que ir pro Brasil, eu não sei como que eu vou pro Brasil, eu não tenho dinheiro pra ir pro Brasil agora, e eu não tenho dinheiro guardado, naquela época, eu sei que muita gente vai falar, nossa, mas você mora nos Estados Unidos, não tem dinheiro guardado, cara, minha vida não foi sempre um mar de rosas, eu passei muitas dificuldades aqui, dificuldade de ter que, sabe, economizar a balsa, a balsa tá saindo pra ir pra canérica, atravessando aqui esse rio aqui, esse oceano aqui, sei lá, é o que chama pond, né, chega onde tem Harvard, tem Yale, as universidades, e a balsa leva daqui pra lá, demora uns 20 minutos, mas voltando, então, eu, sabe, teve, eu passei dificuldades aqui que eu não tinha dinheiro pra comprar comida, eu tinha que economizar pra comprar comida, sabe, na época, eu tinha que, antes de sair de casa, eu tinha que avisar minha filha pra ela não pedir nada porque eu não tinha dinheiro pra comprar, sabe, então eu passei dificuldades aqui, hoje eu não passo, graças a Deus, mas eu passei muita dificuldade aqui, e eu falei pro George, falei, não tenho dinheiro, não sei o que eu vou fazer, eu vou ver se eu consigo comprar, eu vou ver se eu consigo pegar um cartão de crédito, e ele desligou, dali 10 minutos ele me ligou, ele me ligou, ele falou assim, olha, eu falei com a minha esposa, a Margie, e... peraí, e ela ofereceu pra comprar a passagem pro Brasil, no cartão de crédito dela, e você paga como puder, cara, quando, eu não sei se existe no Brasil, na época acho que a passagem, porque era de última hora, ficou quase, tudo ficou quase 3 mil dólares, ficou 2 e pouco, acho, e quando que no Brasil, uma pessoa chega do nada, e fala assim pra você, olha, tá aqui meu cartão de crédito, usa 3 mil dólares, e... me paga quando puder, quando? daí, quando, daí vem uma pessoa, um brasileiro, no meu canal, vir e falar assim pra mim, americano é rude, americano é egocêntrico, americano não se preocupa com os outros, americano é frio, e eu falo que isso não é verdade, porque as experiências que eu tive foram diferentes, a pessoa pede pra que eu prove, sabe, a minha própria vida é a prova que eu só tive experiências boas com americanos aqui, então, sabe, quando eu defendo americano, quando eu falo que americano é gente boa, que eles não são o que as pessoas falam por aí, eu falo por experiência própria, agora, por que que, às vezes, as pessoas, as pessoas têm experiências ruins com americanos? porque elas chegam aqui, e elas não se preocupam em aprender o idioma, elas não se preocupam em fazer amizade, elas não se preocupam em falar bom dia, obrigado, como vai você? elas não se preocupam em ajudar as pessoas, elas não se preocupam em nada, o que elas querem fazer? elas querem chegar aqui, vamos supor, brasileiro ou imigrante quer chegar aqui, quer enfiar a cultura deles, goela abaixo, quer ensinar o americano a comer arroz e feijão, quer ensinar o americano a gostar de samba e funk, e quando o americano repudia, porque não é a cultura dele, a pessoa fala que o americano é ruim, sabe, quantas vezes eu vou no mercado, eu sei que eu sou brasileiro, mas eu não sou, eu não falo espanhol, quantas vezes eu vou no mercado, eu não sou, né, minha língua mãe não é espanhol, e as pessoas me atendem em espanhol, sabe, e eu acho isso uma ofensa, não a mim, mas aos Estados Unidos, sabe, você está nos Estados Unidos, fala inglês, tenta, pelo menos, assimilar a cultura americana, sabe, e acontece muito aqui isso, onde a gente sabe aqui que, por exemplo, não pode beber na praia, não pode usar música alta na praia, não pode fazer algumas coisas na praia, e daí chega, você vai pra praia, sempre tem aquele grupinho, geralmente de imigrantes, que não respeitam a lei, a lei da praia, e coloca música alta, e leva bebida alcoólica na praia, que joga futebol na praia, sabe, muitas coisas assim, então, quando o americano acaba sendo grosso, não é porque a pessoa é imigrante, é porque a pessoa está tentando enfiar a cultura dele, guela abaixo da onde ele está vivendo, do país que ele está usufruindo. Então é isso, galera, eu só queria fazer esse vídeo rapidinho, demorou 10 minutos aqui, espero que vocês tenham gostado da vista aqui, ó, vou dar um giro pra vocês, falando, olha, era uma luz melhor aqui, mas tudo bem, eu falando pra vocês o porquê que a minha experiência, porque que eu não acho que americano é rude, que americano é ruim, e porque eu tive uma experiência boa com eles. Até o próximo vídeo, tchau!